Os contribuintes inadimplentes têm uma nova oportunidade de resolver suas pendências com a Prefeitura de Americana. É o Refis 2019. O Refis 2019 da Prefeitura de Americana procura criar oportunidade para que o munícipe, que tem débitos em aberto dos exercícios anteriores de 2018 para trás, vir aqui regularizar a sua questão fiscal com o município. Nessa presente oportunidade, o município dá desconto de 95% de juros e multas para que o munícipe que deseja dele o Refis para pagamento à vista e até 85% de desconto para ele poder parcelar isso em até 14 vezes com desconto considerável de juros e multas. Quer dizer, é uma grande oportunidade para que as pessoas venham até a municipalidade e ao departamento de água para regularizar seus débitos. Está menos burocratizado para o munícipe conseguir fazer parcelamentos aqui com o município quando for o caso, quando ele optar por parcelar ao invés de pagar à vista. Os débitos correntes de 2019 não entram, não podem ser parcelados no Refis. São débitos apenas dos exercícios anteriores de 2018 para trás. O Refis vai pelo menos até o dia 21 de dezembro. A depender aí da atividade da prefeitura, nos dias seguintes se vai ter expediente após o Natal ou não.